Hoje, chegamos à grande decisão. Ao vencer o Boca Juniors na grande final da Libertadores, nós estamos pegando um avião e indo para o Catar para jogar a grande final do Mundial de Clubes. Isso se a gente conseguir passar pela semi. Quem será que a gente vai enfrentar? Hoje, começa o maior desafio do Flamengo. A última vez que o Flamengo ganhou o Mundial de Clubes foi em 1981. Isso fazem mais de 40 anos. Sejam bem-vindos, então. Estamos aqui no que pode ser o último episódio dessa série. Isso mesmo, o Mundial de Clubes. A gente vai jogar contra o Auali Saúde. Nós vamos ver no final se a gente vai bater os objetivos, como que vai ser. Lembrando que essa temporada ainda tem o Super Mundial de Clubes, que eu vou gravar, independente de a gente ganhar o Mundial ou não. E quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa série. Você pode deixar o seu comentário aí. Este é o momento também de deixar o seu like, se inscrever no canal. No meu Instagram está rolando o sorteio do FC25. É para lá que a gente vai nas próximas séries, nos novos conteúdos aqui no canal. Então vai ter muita coisa nova, muita coisa diferente, muita coisa bacana. Eu espero que vocês curtam. E hoje nós vamos jogar aqui e vamos ver se a gente vai conseguir trazer esse Mundial de Clubes para o Flamengo. Lembrando do Super Mundial e vamos que vamos. Lembrando que esse jogo, se eu não me engano, ele sai na sexta, cara. Então provavelmente a gente comece aí a fazer conteúdo já na sexta ou no sábado. Então esperem, vai ter muita coisa. FC25, vem aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos com o Matheus Cunha, está zoado. Está zoado. Vamos colocar o Rossi e o LP. Está ali para baixo. Gustavo Martins. Vamos colocar aqui também o De La Cruz. E assim a gente consegue finalizar aqui. Bom, lembrando, se a gente estiver vencendo no primeiro tempo, dependendo do lado de estresse que a gente tem de estresse jogando aí, eu vou tirar o Pedro Ney para segurar eles para a grande final. Vamos ver se vai ser o suficiente. Partiu então contra o Al Saúde. Vamos lá então começar. Até o menos eu acho que não é no estágio dos caras, né? Igual foi a final da Libertadores no estágio do Boca. Ai, 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 mas aquilo foi engraçado, hein? Só que não adiantou foi nada, né? Por quê? A gente passou. Atropelamos, caras, e vamos que vamos aqui para a grande semifinal. Se a gente passar, vai ser daquele jeito, cara. Vamos ver. Ai, cara! Olha isso aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso aí, velho. Meu Deus, cara. Pô, um não sai, o outro sai. E olha o que vocês acabam fazendo, mano. Um a zero. Não, vocês estão de sacanagem, cara. Olha isso daí. Ó, não sai o Rossi. Aí o cara toca, por... Olha isso, mano. Os caras vão pegar agora também. Resolveram pegar. Lindo passe. Vai, Ney. X, o goleiro do chão. Vamos. Toca no homem, pai. Toca no homem, pai. Toca no homem. Tudo empatado. Neymar. É o nome dele. Camisa número 10. Recebeu na frente. O passo do Pedro. Foi na medida. Dominou. Deixou o goleiro no chão. Deu um tapa no canto. Quer dizer, no centro do gol. E tá tudo igual. Agora sim. Agora voltamos para o jogo, né? Meu Deus do céu, velho. Que lambança foi aquilo ali, velho. Ó, o QC está jogando aqui, cara. O QC dos tempos de Milan e companhia, cara. Cara, essa falta em cima do Ney ali é excelente. É a falta do QC, hein? Falta do QC em cima do Ney. Nessa posição, o homem é uma máquina. Ele já garantiu a Libertadores daqui, hein? Daqui, hein? Partiu o Ney na cobrança. Bola batida! Não foi gol. Nossa Senhora! Eu nem vi que foi gol, cara. Meu Deus do céu, o homem é uma máquina. Uma testijaulada Neymar Junior é o nome dele. Espetacular, cara. Olha onde o cara colocou essa bola. Mano, o bagulho foi tão na lateral que eu achei que a bola tinha ido para fora. A bola correu na lateral lá. Depois eu não vi a bola só aparecer no canto. É o homem, cara. Virou, fez dois já. Eu acho, cara. Eu acho que nós estamos chegando a 100 gols, hein, rapaziada. Acho que a gente parou em 92, cara. 93, o negócio assim, né? Vamos lá, hein? Ó, mais dois, hein? Mais dois. Se chegar na final, tem mais um jogo ainda. Vamos ver. Cruzamento! Firmino, cara. Que jogaço, velho. Firmino é o nome dele. Bob Firmino. Não deu nem tempo, cara. Não deu nem tempo de comemorar a virada. Olha o cruzamento. O cara estava sozinho na área. Pegou um voleio inacreditável. Estourou o Rossi ali. 2x2. Caraca, eu achei que seria mais espaço aqui, cara. Aí, essa roubada foi essencial. Vamos. Ó, Pedro, vamos aí. Olha os caras errando. Se precipitaram. Aí, entregou. Neymar, o toque no Pedro. Dominou, tirou. Goleiro, mais uma. Pintou, golaço. 3 no chão. Vamos. Pedro Quechado é o nome dele. Pra fazer... Caramba, velho. Pô, eu achei que esse jogo seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, ele não é, não. Tocou na frente. A gente tirou em cima, em cima. Ó, os 3 no chão, cara. É isso. Olha aí, eles eram... Último gol, maço. Vamos. 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 Abriu as porteiras. 4. 4. 4x2 em cima do Alvilau. Tá louco, velho. Que isso. Que isso. Alvilau. Já estou chamando o time do time do Neymar, né? O ex-time do Ney. É o Alis Saúde, né? Saúde. Lindo gol. Esse gol aqui. Ó. Dominou. Caixa no ângulo. 4. Ó, não sei não, hein? Não sei não, hein? Quantos gols nós temos na temporada? A gente vai bater o 100, mano? Será? Olha o Ney. Deu um passe. Bora, Pedrão. Bora que o goleiro sai, hein? O goleiro é desesperado. Ó. Ah, Pedrão. Pô, Pedrão. Era pra ter feito, Pedro. Esquerda, meu irmão. Pô, tu tem a perna boa, cara. Era pra ter feito esse gol, cara. Opa. Opa. Olha aí. Olha o vacilo, ó. Olha o vacilo, olha o vacilo. Olha o vacilo, mano. Pô, não pode perder, velho. 4 a 3. Cara, que jogo, mano. Parecia que era goleado até, mas, cara, não tem como falar que goleado não. Porque tomamos 3 também, né? Também tomamos 3, mano. Esse é o problema, velho. Vai jogar o cara ao jardim, né? Olha aí. Se entregar a bola assim, vai tomar 4, hein? Bom, o Barcelona meteu 4 a 0 no Auali. A grande final é entre Flamengo e Barcelona. Barcelona partiu. Vamos aqui, então, pra jogar contra o Barcelona. O Barcelona tem Rafinha, João Félix, Ferran Torres. Tem os outros jogadores ali. Cadê o Yamal? Não tô vendo aqui, não. Ali, não, hein? Bom, deve ter vendido alguma coisa. Tem o Areola lá no gol, né? Eles peguem não tá ali. Bom, a gente vai jogar contra eles. Nós estamos aqui. Luiz Araújo não tá bem. Vamos de Michael hoje. O Vinha tá bem de novo, cara. Jogou bem outro jogo. O Alexandre vai pegar banco ali mais uma vez. E nós vamos colocar o Rossi. Bom, como eu tô com medo, de repente, de expulsar alguém, eu vou colocar o Matheus no lugar do Levertis. A gente vai só com um zagueiro ali, né? Pra reserva. E o BH, talvez entre no segundo tempo, no lugar do Michael ali, dessa forma. A gente vai desse jeito, né? Eu vou colocar a capitania aqui. Deixa eu ver se alguém melhora aqui, o Team Spirit. Ninguém, cara. Ninguém. Só o Cebolinha mesmo, né? Eu vou deixar o Ney. E vamos lá contra o Barcelona. O ex-time do Ney aí, o ex-ex-time do Ney, na final do Mundial. E o Ney aqui vai enfrentar o Barça, do Xavi e companhia. Se tivesse o Xavi aqui. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Bom, o Barcelona é muito forte. Mas o Flamengo também é. Então partiu pra cima dos caras. Só esse uniforme do Barça aí que é... Vamos colocar o mais tradicional ali. Você que se liga na Globo. E nós vamos juntos. É a final do Campeonato Mundial a partir de agora pra você. Você que se liga na Globo. É uma atmosfera impressionante. E a partir de agora, você mergulha nesse grande espetáculo. Hoje, jogando no Campeonato. Tonyас choque. Corpo, empala,no. Qualquer dia... ou me venha na Globo. O meu banco carãor. Amor vem oックando. Por uma caixão. Parma, gente. A incentives for. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou o momento da grande decisão contra o todo poderoso Barcelona E vamos ver, vamos ver né, vamos ver se os caras são tudo isso aí mesmo Vamos lá, e vamos ver se o Barcelona é isso aí mesmo, vamos lá Só que não né, a gente vai entrar aqui com pés no chão para tio Rafinha Se eu tomar gol do Rafinha aqui, eu me aposento velho Vai tomar banho cara, pode tomar gol do leva João Félix também não aceita muito não hein cara, agora tomar gol do Rafinha aqui Aí é complicado hein, aí é complicado, brincadeiras à parte Rafinha joga bem, bom jogador Tô meio marcado aí pela seleção, mas Daquele jeito né, não podemos aceitar muitas coisas não Vamos lá, vamos lá Ney, vamos lá Ney Já que o Barça não quer te contratar de novo Então vamos ganhar o Mundial deles Só para mostrar para eles que a gente ainda está jogando bola Aí, isso, a Rascaeta linda tirada Olha esse contra-ataque, nossa Ui, a Condé é diferente né, a marcação do Condé ali Uuuu, o Ney já está antecipando o passe Vai em cima Alcaraz, vamos Alcaraz Isso Alcaraz, chega junto Vamos que vamos, só marcar Barcelona é tic-tacca velho Isso, vai Rascaeta Porra Rascaeta Era seu disparado lá para frente mano Que doideira, e ela tomou o cartão de graça O Púlgar ali, o nosso volante mano Olha, umas paradas absurdas E olha o perigo hein, olha o perigo Boa Rasca, boa Rasca Boa Wesley, boa Wesley São mais vocês, segura Olha o Wesley jogando muito Levou para o fundo, levou mais um empolgou Maguiar nesse campeão Bora, bora nas costas, João Félix é perigoso Chega junto, cara no meio Pra fora Pra fora o chute ali Cara, que vacilo mano O Barcelona veio para o ataque hein É a nossa chance hein É a nossa chance É a nossa chance agora Vai ficar nesse chutão Se a gente conseguir ganhar Ai vai Rascaeta Tocou na frente Olha o Pedro Ai, estava um pouquinho na frente o Pedro Chegou Pedrão Segurou, opa Atelou Sua juíza Atelou em cima do Pedro O que a gente pode fazer agora velho Deixa eu colocar o Gabi hein Ai, eu vou fazer o seguinte cara Eu vou tirar Olha o caralho O Gabigol não está bem né velho Deixa eu colocar o Cebolinha também É muito bom o Cebolinha né cara Ele aumenta o nosso Team Spirit também Bom, acho que eu vou segurar um pouquinho ainda Segurar mais um pouquinho ali Ó, o cara sozinho no corredor Ney Sozinho no corredor Linda bola para o Wesley Pode voltar no... Não Wesley Não Wesley O cara está ali sozinho Wesley Pô velho Que passeio é esse meu irmão O cara tocou no Ney Ó, de letra Dominou O Pedrão girou Lindo o lance Vai Pedro Ah, Ter Steg Nem... Não, era o Areola ali né Eu ia falando Ter Steg Ah, o Wesley está mal hein cara Pelo amor de Deus Wesley Pô velho Caraca meu irmão Ó, vou ter que fazer o que? Vou ter que inverter aqui o Alexandro Usamento Tira Léo Pereira Isso Vai arrasca Vai arrasca Vai arrasca Vamos arrasca Isso, lindo passe Vai Michel Vai jargonal Michel Faz jargonal Michel Vai embora Michel Vai embora Michel Vai embora Michel Vai embora Ó o goleiro Toca O cara puxou em cima velho Não acredito Que roubo absurdo esse lance velho Não é possível Sempre a mesma coisa cara Sempre a mesma coisa Toca pulgar Pô velho Não domina essa bola assim desse jeito não cara Domina e toca velho Na verdade tem que tocar direto já né Acabou velho Acabou Zero a zero Zero a zero Zero a zero Não sei Prorrogação né Prorrogação velho Passe pro cara Sai Em cima o Rossi Pra salvar Em cima o Rossi Vamos Que virada do João Félix Meu Deus cara Tira essa bola daí Vai Nino Tira daí Tira Isso Olha o Pedro ali Tem ninguém Pedrão Na frente Lindo passe Olha o Puger Vai Puger Ai acelera 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 O Pedro tá na frente Dá pra tocar Pô Guardiã morou Olha o Vinha Tava no rebote O Vinha vai revando Vai revando Vai revando Vai revando Tocou no Pedro Eu sou fazer Toma É o gol do título Será Pedro é o nome dele Pra fazer Pra fazer Pra fazer Com esse gol mundial De clubes Pode vir Olha o toque do Vinha Vinha jogou muito Os dois jogos Alexandre não tava bem E olha só O que que tá acontecendo Cara Aí vai entrar O Lewandowski Agora Na prorrogação Bom A bola sobrou Nunei Dominou Tirou Pro lado Pro outro Vai mais um Vai Neymar Dá pra fazer esse gol Gol Ó Tinha o Bruno Henrique Passando lá Tocou no Pedro Ó lá em cima Lindo Os caras já não tão Marcando mais Tocou Pedrão Olha o gol Areola Pra defender Já tocou no Ney Ó Girou Neymar Conseguiu girar Mais um Vai bater com curva Na trave Na trave Novamente Outra vez De novo Segura Ciruga Ó o Condé Vai acabar Vai acabar A gente vai conseguir O título Não Bola sobrando Em cima Do LP Tira Tira essa bola Daí O Mundial De Clubes Vem O Mundial De Clubes Vem Pouco tempo Muito pouco tempo Deixa eu ver O que a gente pode fazer Pode fazer muita coisa Mas não Bola curtinha Desviado ali 17 O juiz Não costuma Dar muito acréscimo Não O juiz Esse é o último Ataque do jogo É tirar essa bola O toque Que defesaça Acabou Acabou O Mundial de Clones Detalhe No campo nu Olha o roubo Olha o roubo Acabou O Mundial de Clones De Flamengo É B Campeão Mundial Com Tite Neymar E Companhia 1 a 0 Gol do Pedro O gol De Pedro Que que é isso Cara Que vitória Espetacular Que defesaça Desaça Do Rossi No último Segundo O cara Salvou o time O homem Salvou o time Vai levantar Taça Do Mundial A gente Consegue 3 Temporadas Quantos episódios Quase 80 episódios Quase 80 episódios E tá aí Tá aí O Mundial De Clones Meus parabéns A Neymar A companhia Parabéns A equipe do Flamengo Parabéns As contratações Os patrocínios Ao dinheiro A crença Agradecer Todo mundo Que acompanhou E pode deixar O seu like O seu comentário Neste vídeo Maravilhoso Que a gente Conseguiu trazer O Mundial de Clones Que final foi essa Que detalhe O finalzinho O Barcelona Melhorou um pouquinho mais Um chute a mais E teve 51% De posse de bola Bom Nós ainda temos Uma partida Para fazer Que é válida Ainda É como Amistoso Mas o Amistoso Também conta Como partida Anual E Eu não sei Exatamente A quantidade De gols Que a gente fez Depois de editar Esse vídeo E vai acabar A temporada Eu vou incluir Nesse ano O Super Mundial Que vai ser O especial Que é o que tem No patch da BM Pass No próximo episódio A gente vai jogar O Super Mundial Com todos os clubes E vamos ver Se a gente vai conseguir Vencer O Super Mundial Que vai ser realizado Na vida real No ano que vem Em 2025 No meio do ano É como se fosse Uma Copa do Mundo Só que é uma Copa do Mundo De clubes 32 clubes Disputando uma competição Durante um mês E vai ver Qual que é o melhor Clube do mundo Nesse Sistema Do Super Mundial Novo Beleza? Bom Então é isso Esperem Então a gente conseguiu Vencer o Barcelona Vamos falar das stats E de muitas coisas No próximo episódio E é assim que a gente Conseguir chegar No Super Mundial A gente já começa Bom Espero que vocês tenham curtido Campeões Mundial Esse aqui Praticamente é o último episódio Dessa temporada Vai fazer só o especial Agora Depois a gente vai ver Os objetivos totais Beleza? Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu comentário E sugestões aí De qual time A gente deve ir Posteriormente Um forte abraço Abração foi Life's Good Tchau 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 Tchau